Sou um doador de sangue, com orgulho eu sou... Já já eu falo sobre o seu Haroldo, a música e por que ele me abordou no hemonúcleo. Antes, doar sangue é um gesto nobre. No dia que o estudante Wesley Felipe doou pela primeira vez, foi o dia que produzimos a nossa reportagem. Assim que terminou a doação, ele contou o que incentivou buscar o hemonúcleo para tal gesto. No último momento eu vi a gente precisando, sempre vi as campanhas pedindo para fazer e resolvi fazer. Estava muito tempo adiando e quando deu tempo resolvi vir. E como se sente agora após a doação? É satisfatória? Saber que você vai ajudar outras pessoas? É muito satisfatória. Saber que eu vou ajudar não custou nada para mim e está sendo bom para todo mundo. Vai voltar outras vezes? Eu vou voltar, com certeza. As doações de sangue diminuíram em janeiro. Devido às pessoas estarem em férias coletivas e também diminuição das cirurgias eletivas dos hospitais. Então, se manteve o nosso estoque, mas a partir do mês que vem vai ter um aumento no cronograma de agendamento das cirurgias eletivas. Então, precisamos que as pessoas venham até o hemonúcleo para poder fazer doação. Uma parceria entre os municípios da 7ª Regional e o hemonúcleo tem funcionado muito bem. Pedem, né? Por que nós não fazemos mais as coletas externas? Nós fazemos uma pactuação da 7ª Regional de Saúde e o hemonúcleo junto aos municípios, secretários de saúde dos municípios, que estão disponibilizando carros para trazer os doadores. Então, temos um cronograma de agendamento dos municípios semanalmente. Cada semana vem um município trazendo doadores. Então, pode entrar em contato com as secretarias de saúde do seu município, que já temos um cronograma de seis meses já de agendamento. Em 2022, 6.550 pessoas procuraram o hemonúcleo para doar sangue. Após a triagem, foram realizadas 5.082 coletas. O ano fechou com uma média de 423 bolsas de sangue por mês. O nosso maior objetivo é fidelizar pessoas para vir sempre fazer doações de rotina. Como dizem, é melhor você doar do que um dia precisar receber. Mas, se você precisar, nós temos o sangue à disposição para fornecer. Para ser atendido no horário desejado, é preciso fazer o agendamento. Para isso, um dos telefones é o 3225 1014. O outro telefone para contato é o 46-9136-3940. O horário de atendimento é das 8 às 11h30 e das 13 às 16h30. As doações também podem ser feitas sem agendamento. Agora sim, vou contar sobre o funcionário público, Haroldo da Silva. Eu estava deixando o hemonúcleo quando o Haroldo me chamou para contar que tinha feito uma homenagem para os doadores de sangue e de órgãos e que ele gostaria de gravar para mostrar sua composição. Então, pedi por que da letra da música. A importância da doação de sangue e a doação de órgãos é mais uma vida que vem. Então, eu até parabenizo esse pessoal que sensibiliza nesse ato de um grande coração de doar, de fazer o melhor ao próximo, que é os 10 mandamentos que Deus nos deixou. Com vocês, Haroldo Pereira da Silva. E a homenagem às pessoas que realizam esse gesto solidário de doar. Sou um doador de órgão, com orgulho eu sou, sou e sou, sou um doador de sangue, com orgulho eu sou.